E sim, meus amigos e amigas, está confirmado! A TV Band irá transmitir a pré-temporada da Fórmula 1 no seu canal fechado, o Band Esports. Já informamos a data e os horários da pré-temporada da Fórmula 1 aqui no canal. Você pode conferir clicando no card acima. Agora, vamos conferir neste vídeo os horários da cobertura do Band Esports para vocês, conforme está aparecendo no site do Meu Guia TV. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Então, teremos a pré-temporada acontecendo de quinta-feira até sábado, lá no Circuito de Sakhir. A cobertura da Band Esports mostrará a parte vespertina dos treinos, começando às 9 horas da manhã e terminando às 13h45, na quinta-feira e na sexta-feira. Ou seja, nesses dois dias teremos 4 horas e 45 minutos de cobertura para nós amantes do automobilismo. Já no sábado, último dia dos testes da pré-temporada, a cobertura será um pouco diferente. Ela irá começar às 9h15 da manhã, com uma pausa às 10h45 para a cobertura da Fórmula E e depois retornando às 12h45 até às 13h30. Lembrando que aqui estou sempre falando dos horários de Brasília, e a transmissão, até o momento, está confirmada somente no Band Esports. Bom, meus amigos e amigas, então é isso. Teremos sim uma cobertura no Band Esports para nós, que gostamos de acompanhar a Fórmula 1 e também com uma narração em português, já que pelo aplicativo F1 TV Pro, se não tiver cobertura da Band Esports, vai estar tudo em inglês ou espanhol. E quero agradecer ao inscrito José Francisco, que nos avisou, assim que colocamos o vídeo de hoje mais cedo, e ele conferiu lá no site e viu que já estava já constando a programação da pré-temporada da Fórmula 1 e nos avisou, e por isso temos esse vídeo. Mas e aí? Estão animados para a nova temporada da Fórmula 1? Comentem aí embaixo. Assim que tivermos qualquer notícia, atualização, trago para vocês. Então, se ainda não é inscrito, clica no botão Z inscrever-se e ativa o sininho para não perder nada do que acontece no mundo da Fórmula 1. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!